Fala pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre notas e semana de provas, tá? Na faculdade, que é uma coisa que o pessoal pede bastante aqui nos comentários do YouTube como que é na semana de prova, como funciona essa semana de provas aí, né? Se é uma vez só, se são duas vezes, se são três vezes, como é que é, se é uma vez no ano e tal Já recebi inúmeras perguntas assim Bom, vou tentar explicar o máximo que eu puder, tá? Mas se você estudar em uma outra faculdade que não seja a minha é bem provável que tenha realmente algumas diferenças, eu vou tentar explicar um pouquinho de como que é Mas já adiantando que toda faculdade, ela tem um estilo aí, né? De notas, de médias ponderadas, de semana de provas aí próprio, né? Ou se ela pertence a uma rede igual a minha faculdade, ela pertence à rede Cróton Então, se a sua faculdade também pertence à rede Cróton, é bem provável que seja igualzinho que eu vou falar aqui Entendeu? Então, vamos lá Bom, pra quem não sabe, a semana de prova, né? As semanas de provas, acontecem duas vezes dentro do semestre, tá? Vou tentar explicar o máximo, gente, é um pouco confuso, tá? Vamos lá Dentro do semestre tem dois bimestres, tá? Isso mesmo Então, tem o primeiro bimestre e o segundo bimestre Então, vou dar um exemplo pra vocês desse semestre agora de começo de ano Quando é, como funciona E como são formadas as notas desse bimestre, desse primeiro bimestre Por exemplo, dentro de cada bimestre, a gente vai ter uma soma de nota parcial mais nota oficial Como assim, né? Tá ficando meio confuso já Então, vamos lá No primeiro semestre do ano, geralmente, as provas oficiais, que são a semana de provas Que a galera sempre coloca no YouTube, Instagram, sabe? Quando o pessoal coloca fotinho estudando, semana de provas, tal Geralmente, as pessoas, elas estão se referindo à semana de provas oficiais, tá? Porque antes dessa semana de provas oficiais, acontecem as provas parciais As provas parciais são mais, entre aspas, aí, tranquilas, tá? Ela pode ser um trabalho, ela pode ser um seminário, ela pode ser uma prova em dupla, em trio Ela pode ser uma pesquisa Depende do que o professor, ele vai querer ali disponibilizar pra sala E geralmente, essas provas parciais acontecem bem antes das oficiais Ou uma semana antes dessa semana de provas oficiais Então, tudo depende do professor, como que ele vai realmente conduzir ali Da forma que ele quer, se ele der um trabalho grande Geralmente, ele marca logo no começo do período Pra entregar uma semana antes, né? Das provas oficiais Então, mais ou menos, funciona assim Por que que tem um nome nota parcial? Porque essa nota parcial, ela tem peso 3 Ela vale 3 pontos Como assim? Você pode tirar 10 na prova parcial Então, na verdade, você não tirou 10 Você tirou 3, que é a nota máxima O peso máximo daquela prova vale 3 pontos Entenderam? Tá meio confuso, né? Mas a gente vai caminhando aí pro entendimento E na prova, ela tem o peso 7, né? Que é a maior nota Que é aquela que realmente te ajuda ali A passar, caso você fique pendurado na parcial Então, se você somar 3 da parcial Mais 7 da oficial, dá 10 Então, se você tirar 10 na parcial e 10 na oficial Logo você tem 10 Porque deu 3 mais 7, 10 Então, a sua média do primeiro bimestre será 10 Ah, mas se eu tirar 9 na parcial E tirar 5 na oficial Como que eu vou saber? Você vai pegar o 9 vezes 3, né? Porque o peso da nota maior é 3 Vai ter uma nota que vai ser 2.7 27 E vai pegar o 5 Vai multiplicar por 7 Que é o peso maior daquela prova Que vai dar 35 E aí você vai somar 3.5 mais 2.7 E vai ter a sua média do primeiro bimestre Beleza? E como que funciona o segundo bimestre? Da mesma forma do primeiro Tá? A gente tem a prova parcial A gente tem a prova oficial Porém, tem um diferencial aí No primeiro bimestre Depois que você faz toda aquela soma De notas pra tirar a média Você ainda tem que multiplicar essa nota Por 40% Porque essa nota, na verdade Ela vale 40% Ela tem o peso de 40% final Da sua média final De todo semestre Tá? Confuso Mas eu vou tentar explicar o máximo pra vocês A nota do primeiro bimestre Ela pesa 40% Da sua média final do semestre Entendeu? Se você somar as duas médias Do primeiro e segundo bimestre A do primeiro vale 40% E a do segundo vale 60% Isso dá uma diferença? Dá Na nota do segundo bimestre Com o peso de 60% Dá uma diferença de 2 décimos 3 décimos a mais Depende muito da nota que você tirar Então, 2 décimos pode salvar a sua vida Muita gente deixa de ir pra final Por conta de décimos, tá gente? Então, o segundo bimestre Ele vale mais Ele tem um peso maior Porque depois de fazer toda essa soma Nas notas Você tira a sua média final E ela vale 60% Então, você faz um outro cálculo Que é 60% Pra poder saber Ele dá uma diferença aí Se a sua média deu 7.2 E a gente faz essa soma aí De 60% Mais ou menos dá um 7.4 7.5 Depende aí da nota Entendeu? E como que eu sei que eu passei? Você vai somar a sua nota Do primeiro bimestre Mais a nota do segundo bimestre Vai dividir por 2 E tem que dar 7 Pra poder passar Você tem que tirar 7 6.9 passa? Não Vai pra final Entendeu? E como que funciona aí A média pra poder passar Caso você vá pra final A média final na minha faculdade É 6 Então, se você ficou com 6.8 Na média aí Somou os dois bimestres Não conseguiu tirar a média 7 Ficou com 6.8 Um exemplo aqui Então, na prova final Você tem que tirar 5.2 Que aí a gente vai ter Somando 6.8 5.2 A gente vai ter 6 Que é o mínimo de nota Pra poder você passar na final Tá clareando, né gente? Aos poucos a gente vai entendendo Eu sei que é confuso Mas depois vocês vão pegando E quanto que acontece Essa semana de provas oficiais Aí na faculdade? No primeiro semestre do ano Essa semana de provas oficiais Elas geralmente acontecem Do primeiro bimestre Elas acontecem no mês de abril Ou no começo No meio Ou no final Depende do que a faculdade Montar o calendário acadêmico E no segundo bimestre Ela sempre acontece No mês de junho E aí já é no final de junho mesmo Porque geralmente as pessoas Que vão fazer a segunda chamada Aquela prova que você faltou Ou que ficaram de final Elas fazem Na primeira semana de julho Até o dia 15 de julho No segundo semestre do ano Essa semana de provas oficiais Acontece na minha faculdade No final de setembro Primeiro bimestre acontece ali A semana de provas oficiais No final de setembro E o segundo bimestre A semana de provas oficiais Acontece entre final de novembro E às vezes pega um pouquinho de dezembro O passado começou no finalzinho de novembro E a gente pegou também O comecinho de dezembro Então geralmente é no final de novembro Quem ficou de final no ano passado Acabou fazendo provas Entre o dia 21 e 23 de dezembro Então quase passou o Natal na faculdade A galera que ficou de final Eu graças a Deus escapei E já entrei de férias Logo no comecinho de dezembro Então pessoal É assim que acontece A gente tem dois bimestres Dentro do semestre Recapitulando E a gente acaba tendo Duas semanas de provas oficiais Que são as provas que valem a maior nota Que são as provas que sempre são individuais São as provas mais sérias Vamos dizer assim Mas antes a gente também tem as provas parciais Que em muitos casos os professores dão É muito parecido com as oficiais A gente tem professor que dá prova individual Sem consulta Tem professor que dá prova em consulta Tem professor que dá prova em dupla sem consulta Tem professor que dá trabalho pra fazer Então também tem aquele stress Das provas parciais Mas como elas tem uma menor pontuação As pessoas acabam não falando muito Dessa semana de provas parciais Ou que antecedem as provas oficiais Entendeu? Então é isso pessoas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E pra você que já está fazendo faculdade Comenta aí como que é a sua semana de prova Como que funciona Se é igual a minha Se é parecida Se tem alguma coisa diferente É meio confuso assim No começo a gente fazer esses cálculos De somar e tal Mas depois com o tempo Você vai fazer assim rapidinho É só pegar o ritmo E você vai olhar Já vai calcular Já vai saber quanto precisa pra passar É prática mesmo E a convivência dos anos e semestres Você vai fazer isso depois de letra Já vai saber quanto precisa pra passar Vai ser assim automático Que nem hoje eu faço Tá bom? Beijo grande Não esquece daquele like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Tchau, tchau Tchau, tchau